Então, muito bem. A gente vai resolver agora o problema 2.17 do livro do Griffiths. E a ideia aqui é fazer uso da lei de Gauss. Então é o seguinte, a gente tem uma placa plana infinita. Então ela é infinita aqui na direção X, na direção Z. E ela tem espessura 2D. O tamanho dela é de 2D. Ela possui uma densidade volumétrica de carga uniforme, ou seja, a carga está uniformemente distribuída por esse volume, conforme aí, então, mostra a figura B, as propriedades geométricas. Muito bem. Então a pergunta é, encontre o campo elétrico como função de Y, onde Y igual a zero é no centro do bloco aí. E ele quer também um gráfico de E em função de Y, chamando o campo E de positivo, quando apontar na direção mais Y, e de negativo, quando apontar na direção menos Y. Então, muito bem. Então a ideia aqui é calcular o campo elétrico, visto que a gente tem uma simetria especial, através da lei de Gauss, está certo? Então a gente sabe que a lei de Gauss nos diz o seguinte, que o fluxo do campo elétrico, ou seja, a integral de E escalar dA, em torno de uma certa superfície gaussiana, então o campo vetorial aqui atravessa uma certa superfície, nós calculamos o campo, é o fluxo desse campo através dessa superfície, e o que o Gauss mostrou é que isso aqui é igual à carga envolta por essa superfície gaussiana, dividido por Y0. É isso aqui que a gente conhece, então, como lei de Gauss, está certo? E é isso que a gente vai fazer uso para resolver esse problema. Então a ideia é calcular tanto dentro quanto fora, está certo? Então vamos olhar aqui, mas primeiramente, de perfil a nossa superfície, está certo? O nosso bloco. Então nós temos aqui, está aqui o meu retângulo, aqui eu estou olhando de perfil, de tal maneira que aqui está o meu eixo Z, e aqui está o meu eixo Y, está certo? Muito bem. Então como é que a gente, obviamente que para cá ela continua indefinidamente, para cá também, e também tem o eixo X aqui, que ela continua, aqui eu estou olhando de perfil. Então muito bem, então a ideia aqui é calcular o campo elétrico tanto dentro quanto fora. Então como é que é o procedimento padrão? Então a gente vem aqui, vamos, quero calcular dentro, então faço uma superfície gaussiana aqui, interna a minha superfície. Ao meu volume, desculpe. Então está aqui, está aqui a minha superfície gaussiana, está certo? Muito bem. Quando a gente vai fazer o uso da lei de gauss, a gente tem que se atentar às simetrias, está certo? Então as simetrias vão auxiliar bastante aqui. Então de cara aqui, você já percebe que o campo na direção Z e na direção X, eles têm que ser iguais a zero, está certo? Porque se tiver qualquer componente na direção Z, aqui por exemplo uma componente assim, assim que seja, quando você rotacionar essa superfície, está certo? Esse volume, essa direção aponta para um lugar diferente, apesar da física representada por essa rotação ser a mesma, está certo? Então não pode ter uma componente Z, não pode ter uma componente X, está certo? Então essa é uma análise, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma análise que é dada por simetria. Então por simetria, nós temos que tanto a componente X quanto a componente Z do campo elétrico é igual a zero. Se você quiser saber mais detalhes da simetria, me pergunta aí embaixo, aí que eu respondo para você. Está certo? Então está aqui o EX e o EZ igual a zero. Então a gente tem um certo campo na direção Y, que é o que a gente está procurando, está certo? Muito bem. Então, essa superfície gaussiana aqui, eu vou pôr ela como uma superfície cilíndrica, está certo? Então aqui eu tenho aqui, uma tampinha aqui, tem aqui também uma tampinha aqui, está certo? Então é como se eu colocasse um cilindro aqui como minha superfície gaussiana, está certo? O campo elétrico, como nós vimos, ele aponta na direção Y, então ele só tem uma certa componente aqui e nesse caso aqui, por simetria também, tem um certo campo elétrico aqui. Nós não temos campo elétrico nessa superfície aqui, lateral, está certo? Do meu cilindro ali, da minha superfície gaussiana. Então só tem nas tampas. Muito bem. Bom, primeira pergunta, qual é a carga envolta por essa superfície gaussiana? Vamos supor que essa superfície gaussiana aqui, ela tem aqui um comprimento, eu vou chamar aqui de Y para cá, Y para cá, então ela tem um comprimento aqui que eu vou chamar de 2Y, está certo? essa é a altura e ela tem uma certa área aqui que eu vou chamar de A. Não vem ao caso que é a maior área A. Nesse caso aqui, então, a carga envolta pela superfície gaussiana nada mais é do que, como o Rho, que é a densidade de carga volumétrica, é constante, então nada mais é do que Rho vezes o volume. que volume? O volume delimitado pela superfície gaussiana, então isso me dá a carga interna à superfície gaussiana. Pego a densidade e multiplico pelo volume da superfície. A superfície gaussiana, ela tem aí como um volume A, que é a área da base, vezes essa altura aqui, vamos pensar como se fosse um cilindro, então tem a área da base A vezes a altura, a altura é Y vezes Y, então tem dois Y, Y para cada lado e a altura é dois Y. Então essa é a minha carga envolta, certo? Aqui nós temos que o E e o DA, no nosso caso, o DA também nessa superfície aponta para cá, o DA nessa superfície aponta para cá, então nós temos que o E e o DA são paralelos, tá certo? Nós temos que levar em conta, obviamente, que todas as contribuições, então nós temos que essa, o campo elétrico flui por essa tampa, contribuindo para o fluxo, assim como também flui por essa tampa, tá certo? Então também contribui para o fluxo. Então nós temos dois, com duas contribuições, para calcular. A da lateral aqui, ela não contribui porque o campo elétrico, ele é perpendicular ao DA dessa superfície lateral. A superfície lateral aqui seria uma radial, ou seja, estaria sempre, o vetor DA estaria sempre no plano ZX e no caso, então, é perpendicular ao campo E que está em Y, de forma que esse produto dá zero. Então não contribui. Então nós temos duas contribuições, que seria, vamos pegar essa primeira contribuição aqui, então nós temos um EY que aponta na direção Y-versor, produto escalar, então, com um DA que aponta também na direção Y-versor, tá certo? Mais, como a distância aqui é a mesma, tá certo? esse EY aqui em módulo é igual a esse EY aqui em módulo, isso também por simetria é fácil de mostrar. Então, novamente, nós temos que EY, esse agora apontando na direção menos Y-versor, produto escalar com o DA que também está na direção menos Y-versor. Então, isso aqui é a minha contribuição aqui diferente de zero para E escalar DA. Tá certo? Isso aqui nada mais é do que o meu fluxo do campo elétrico através dessa superfície gaussiana aqui que está delimitada em vermelho. Então, fazendo o uso então da lei de Gauss, visto que nós calculamos quanto vale o fluxo e calculamos quanto vale a carga envolvida aqui pela superfície gaussiana, nós tiramos então aqui o meu EY que é o meu campo E. Então, EY escalar com DA, isso aqui dá EY, essa área integral fica EY vezes a área, essa primeira integral. Aqui nós temos menos Y-versor escalar com menos Y-versor que dá 1, porque o menos com menos dá mais 1. Então, o EY também é constante para todo Y aqui, para toda distância Y fixa, ou seja, para uma distância fixa do eixo o E é constante, então ele sai da integral mais EY vezes a área e isso aqui é a carga envolta com A vezes 2Y isso aqui dividido por Y0 fazendo uso da lei de Gauss, tá certo? Então, daqui eu tiro que na parte interna o meu EY vale, então somando aqui, a área vai embora com a área, o 2 vai embora com a soma desses dois aqui, fica Rho Y sobre Y0 Então, essa é a componente, note que ele aponta na direção mais Y versor para quando o Y é positivo e aponta na direção menos Y versor quando o Y for negativo, tá certo? Então, esse aqui é o campo interno. note que ele então, ele tem uma dependência linear com Y, tá certo? Então, à medida que o Y vai aumentando, esse campo ele vai crescendo. Isso, obviamente, enquanto ele estiver dentro desse meu sólido aqui, tá certo? Quando ele estiver dentro do sólido. Fora, agora nós temos que calcular. Então, o campo fora, novamente, fazemos nossa sólido aqui carregado. Agora, a superfície gaussiana, por sua vez, está aqui fora. Então, vou colocar minha superfície gaussiana agora para calcular o campo nessas tampas, ou seja, do lado de fora aqui. Aqui está o meu zero, tá certo? Então, aqui, se você se lembrar, eu tenho uma distância D. Aqui eu tenho uma distância D, porque o tamanho do objeto era 2D. Ok? De forma, então, aqui nós temos que calcular novamente o Q envolto e também o fluxo, que é a integral de escalar de A. Tá certo? Então, o Q envolto nada mais é do que o ρ vezes o volume, mas agora tem que se atentar que o volume é esse volume aqui, tá certo? Não é o volume da superfície gaussiana como um todo, porque se você pegar o volume da superfície gaussiana, é como se você estivesse considerando cargas nessa região e nessa região, que também não é o caso, tá certo? Então, basicamente, o volume que eu vou ter vai ser 2D vezes a área da minha tampa aqui, tá certo? Então, isso aqui é 2D vezes a área da tampa. Isso aí me dá, então, a carga em volta, a densidade de carga vezes o volume, onde o volume é 2D vezes a área. O campo, por sua vez, nós temos contribuições nessa tampa aqui, tá aqui meu Y e também nessa tampa aqui. Essa distância aqui, Y em módulo é igual a essa distância aqui, Y. Então, esse campo em módulo é igual a esse campo por simetria. As duas contribuições só vêm das tampas. A lateral, o campo e o DA são perpendiculares, porque o DA está na direção X, Z para qualquer ponto aqui na lateral, tá certo? E nós não temos campos nem na direção X, nem na direção Z, de forma que o produto escalar de EDA nas laterais dá igual a zero. Então, as duas contribuições aqui, novamente, então a gente tem que E escalar de A vai ficar então igual a EYA mais EYA, novamente é igual, isso não muda nada, tá certo? E isso, por sua vez, agora é igual a carga envolta dividida por Y0 com 2DA dividido por Y0. agrupando tudo, cancelando A, você tira aqui o EY, esse aqui é na região para um Y maior que D, tá certo? Ou seja, para regiões fora aqui da superfície, o meu EY, então, ele fica igual, o A vai embora com A, o 2 vai embora, fica Rho D sobre Y0, tá certo? Note que esse campo, por sua vez, é constante porque esse D nada mais é do que metade do tamanho aqui da espessura, da largura dessa placa, tá certo? Então, esse campo externo, ele é, então, constante e dado por Rho D sobre Y0. Então, ele aponta na direção mais Y versor aqui do lado direito e aponta na direção menos Y versor. fazendo o gráfico que ele pede para a gente fazer, então, a gente tem um gráfico aqui de em função de Y e o que nós temos, então, vou fazer em vermelho aqui, é que para uma certa distância aqui ele é constante, para um certo valor aqui é D, tá certo? Então, depois de D ele fica constante e ele vale aqui Rho D sobre Y0 internamente ao cilindro, ou seja, de D de menos D aqui, né, que seria menos D até mais D ele cresce linearmente com Y, então, ele cresce aqui linearmente, tá certo? Como a gente viu aqui na equação ele cresce linearmente, então ele cresce aqui linearmente, note que ele é negativo, tá certo? Ou seja, aponta na direção menos Y versor para quando é menor que zero e para quando Y é maior que zero aponta na direção positiva. E depois de D ele volta-se novamente constante, não parece uma curva constante, eu vou arrumar aqui, constante, e esse valor aqui vale Rho D sobre Y, vamos ver, aqui a gente põe um menos, né, por causa da sinal, tá certo? então esse aqui dá o gráfico do E em função da distância, ok? Espero ter ajudado, qualquer dúvida manda comentário aí embaixo. Valeu!